A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? e eu, agora eu estou aqui com ele, agora eu estou aqui, e eu estou aqui com o meu filho, e eu disse que ele era o meu filho, mas agora eu estou aqui e eu estou aqui. Para mim, eu fiz uma boa pergunta, espero, que eu estou aqui e eu não sei a gente, Muito obrigado. A gente diz a que fala aqui, mas o que a gente acha? A gente fala que em casa é muita gente, que existe uma coisa que quer dizer com ela que você gosta. E eu acho que é você vamos fazer isso. Eu acho que tem um de que estou melhorando em mim. Eu sei que eu falo, mas eu tenho sado, Então, todos os entourados para mamãe Florence, por favor, se inscreva novamente para reconhecimento em sua grupo. Ela tem as crianças, ela tem as mãos, e ela tem as mãos. Vocês são todos bem-vindos, por favor, se inscreva. Por favor, se inscreva no canal. Os irmãos, todos os irmãos, todos os irmãos, Opeo came earlier, almost 10 years, to Kidgum before we did. We came to Kidgum in 2018. So, there is no need for us to quarrel. You need to understand certain things in perspective. We are not going to quarrel with anybody. But, when you are a mature person, you take responsibility for your conduct. If you don't conduct yourself well, it is a problem to you. If you don't relate with God well, it is upon you. Even if you are a married woman, if you don't take good care of your family, your family will be discordant, will be dysfunctional, will be broken. So, whatever mistake that the family and the clan have made, we make apologies. And we pray that God in His grace will cleanse us. Let me finish. I would like to thank those who struggled to save his life in the hospital. We would like to thank those from ITF, who did all the work they did, even to support him up to death. We would like to thank the politicians and the friends and all the relatives who are there and have been standing with us all along. I would like to thank you. And more particularly, I would like to introduce one last group. This clan, Chobo, we have said it before, but we want to finish now. We have elders from Chobo, from across the country. In a very special way, the last group I'd like to introduce are my uncles. One panel, like a peer, we have two ancestral positions. You are a part of our, you are a part of our, you are a part of our panel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.